Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a Palavra de Deus. No segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 3, a Palavra de Deus diz Josafá ficou com medo e orou a Deus o Senhor pedindo socorro. Depois, deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Quem já não sentiu temor diante de uma situação de crise? A pressão, o estresse, a ansiedade e a insegurança desestabilizam e surge o medo. Josafá, segundo o que a Bíblia relata, foi um dos mais brilhantes reis que Israel teve. Ele amava e temia o Senhor. Mas um dia recebeu a notícia de que três exércitos haviam se reunido com o propósito de atacá-lo. Josafá sabia muito bem que os seus soldados não teriam a menor chance de vencer essa batalha. Então, apesar de estar muito temeroso contra a segurança de Israel, do exército e da sua própria vida, ele foi honesto e confessou a Deus o que estava sentindo. Josafá ficou com medo e orou a Deus o Senhor pedindo socorro, como lemos no verso 3. Sabe a forma como o rei Josafá reagiu quando se sentiu acuado e com medo diante de uma situação real de crise? Trás lições valiosas. Primeiro, Josafá confessou seu medo ao Senhor e pediu socorro. Depois, relembrou os grandes feitos de Deus com a nação israelita, nos versos 6 e 7. Nos versos 14 ao 17, Josafá ouviu com atenção as instruções que Deus deu através do profeta. No verso 18, ele ajoelha-se diante de Deus, assumindo a posição de servo e adora o Senhor, demonstrando a sua confiança nele. Depois, nos versos 21 ao 28, louva a Deus juntamente com todo o povo, antes e depois da batalha. Sabe o medo quando não é controlado, pode ser muito perigoso, pois é um sentimento que tem o poder de limitar e inibir as ações das pessoas. Porém, quando encarado racional e objetivamente, ele também pode ser um aliado, evitando que a pessoa se exponha a perigos reais, tornando-a mais cautelosa. Como controlar o medo para que ele não nos atrapalhe? E como ponderar diante de uma situação de crise? Josafá lançou sobre Deus a sua ansiedade. 1 Pedro 5, 7 diz, Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vós. Josafá também relembrou a intervenção de Deus na história do seu povo e na sua própria vida, quando foi necessário. E ouviu a orientação de Deus e obedeceu, mostrou sua confiança na soberania do Senhor e o louvou, antes de receber a bênção. Sabe assim como fez Josafá, que você não permita que o medo roube de você e da sua família bênçãos preciosas. Fique atento. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Muito obrigado por esta palavra tão preciosa ao nosso coração, Pai. Somos tão gratos a Ti pelo dom da vida, pelo fôlego, por todas as coisas. Te exaltamos, Senhor, por esta palavra que nos traz de uma maneira muito clara, que devemos confessar os nossos medos ao Senhor, declarar toda a nossa necessidade, toda a nossa dependência do Teu amor, da Tua graça, Pai. Devemos relembrar os Seus grandes feitos nas nossas vidas, Pai. Relembrar o grande Deus que o Senhor é, foi e sempre será. E mais do que isso, Pai, devemos nos prostrar como servos e Te adorar, Pai, como aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor. Pai, obrigado por esta palavra que nos traz lições valiosíssimas, que possamos aplicá-la, Pai. E assim, agradar ao Teu coração e viver mais próximos de Ti. Oramos agradecidos no nome santo e bendito de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro, Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo. E ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo.